Eu sei nós é estranho mesmo, crianças não apontam o dedo Não vou aceitar seu julgamento, eu sei bizarro o nosso jeito Aqui ninguém é perfeito, não vou aceitar seu julgamento Quando alguém te ferir, cê não aceita mais Quando alguém te pedir, você não dá mais Se querem te oprimir, cê não deixa mais Se eu sair daqui, cê não fica mais Vem devagar no seu pensamento Se olhou pra fora e não pra dentro Não vou aceitar seu julgamento Vamos espalhar igual um vírus, entrar num avião Contaminar seus filhos, você querendo ou não Contaminação mais rápida que tiros Sem patriar, sem patriarcado Vamos espalhar igual um vírus, entrar num avião Contaminar seus filhos, você querendo ou não Contaminação mais rápida que tiros Sem patriar, sem patriarcado Passei um tempo confinado Tenho falado, confinado Acordo suado, foi um pesadelo Meu mano, quanto pesa a falta dela Mas mano, como fui mal criado Meu mano, como dói se olhar no espelho Dói quando a ficha cai Mãe, não quero ser meu pai Tô precisando de um conselho Vi que somos fábrica de bala Bem maior escala, eles vêm na escola Essas que me ensinam Não é só chupar sua mina Meu mano, pergunta se ela tá curtindo Abre a cortina e a janela Se não entendeu, vai descer pela gola Silêncio, não é como cê fala amigo Como cê escuta ela Vamos espalhar igual um vírus, entrar num avião Contaminar seus filhos, você querendo ou não Contaminação mais rápida que tiros Sem patriar, sem patriarcado Vamos espalhar igual um vírus, entrar num avião Contaminar seus filhos, você querendo ou não Contaminação mais rápida que tiros Sem patriar, sem patriarcado O que é que você vai fazer? Domingo à tarde Pois, eu quero convidar você Esse colchão é muito grande, sem você do lado Me sinto pequeno e com frio Tá tudo estranho, eu vou ficar calado Eu já não sei mais em quem eu confio Vê que a maioria me queria assim desse tamanho Pedindo ajuda pra chegar mais longe O jogo é sujo Não adianta nem dar banho Eu ando escondido em casa estilo caramujo Fujo, parece que quando dá bom É que dá B.O. Nó Querem tomar meu suor no cop só Mas ó que dó, mais forte que nóis tá Não tem, tudo bem vem Tamo vendo tudo da janela Nem tem fuzil, mas tem oxócio Algum incomum, onde as armas vêm Com sinal da cruz Se ainda não viu, dá zoom Sem medo algum Sei que cê escutou o boom Explode o Brasil No Kobe Nós no seu funil Fluiu, foi mal Ninguém vai roubar meu kill Nem nossos Que louco Que louco Botando milita no soco Quando batida barulho é oco E leve, voa só com o sopro Arno pulmão as rimas voa A versão da coroa Os mais louco de cara Decora as rimas raras É Sempre fizemos na tora Mas tua mão vira no tara, né? O que é que você vai fazer? Domingo à tarde Coiva de Senado Conversar com o senador e os deputados O que é que você vai fazer? Domingo à tarde A nova lei do estado Cada índio que morreu vai ser cobrado Eu vou ter que almoçar com o prefeito Perguntar esse Pra que que foi eleito? Tão cheio de preconceito Não dá desse jeito Meu dedo na sua cara Apontar nos seus defeitos Quer roubar? Faz direito Vira advogado Pode estudar um bocado Ou vira de novo gado Oi Quer fumar? Contribui Tô só o couro cara E é caro esses bagulhos Não dá com essa moçada Nunca deu peito pro crime E só quer fazer cagada É menino É a doença do pepino Não me toque Não me abrace Que eu não quero falar fino Eles não vão de sunga Nem domingo Nem segunda Tem vergonha da sua bunda Vergonha do mandiolo Homem é tudo tolo Homem é tudo tolo Querem comer o bolo Mas tem nojo do miolo Na cama ele é ágil Na confiança frágil Essa é a vida do macho Tadinho do tarado One Two Três Quatro Ela quer ir por cima E você só quer de quatro Five Six Sete Oito Molha a bolacha Depois cê molha o biscoito O que é que você vai fazer? Domingo à tarde Coivade o senado Conversar com o senador e os deputados O que é que você vai fazer? Domingo à tarde A nova lei do estado Cada índio que morreu vai ser cobrado Domingo à tarde Vamos lá! Domingo ao senador e o biscoito O que é que você vai fazer? Música Uh, olha o cara que rima Todo esquisito, aí desanima Orei o nome dele Orei a minha amiga de chinelo Na balada, pega nada, fica a dica Que gente frita Olha o meu bote, cuzão Olha, ele é muito pica Não tá aguentando mais Orei é na moral Por que que cê não fala muita gíria Que gente esquisita Só mais uma fita Me responde, Nike ou Adidas Meu Deus do céu, que cara chato Eu que te pergunto, Michael Batidas Em qual cê é melhor, mina seu relóg Vai perder um tempo na vila Playboy é muito chato Pedra no sapato, por isso eu sempre cito nas rimas Sou capitão de areia, carne de maleia Mogli, criança selvagem A gente ama e odeia e carrega na veia A vida que é uma passagem Sou capitão de areia, carne de baleia Mogli, criança selvagem A gente ama e odeia e carrega na veia A vida que é uma passagem Agora que sai o sol Deu pra ver onde a sombra chegou Saio o sol Deu pra ver onde a sombra chegou Agora que sai o sol Deu pra ver onde a sombra chegou Sai o sol Engraçado tem um carro do lado, querem pegar carona no quadro da minha bike Vídeo aberto, boy anda armado, mas passei descolado, mostra foto que deu like Ei filho, salte da carona, se for no banco fazer saque à vista Meu Deus é ladrão, terrorista, seu Deus é o mesmo Deus do Ike Batista Diferente, ao tamanho do pente, nem tô falando do que passa no teu pet Deprimente, faz igual o presidente, pega a sombra e vai ripar debaixo do tapete Cês são conservador, tem um odor, somos crianças selvagens, aroma de flor, aonde for Agora que saiu o sol, deu pra ver onde a sombra chegou Saiu o sol, deu pra ver onde a sombra chegou Agora que saiu o sol, deu pra ver onde a sombra chegou Saiu o sol Acordei com saudade de sentir de verdade Simplesmente saudade da A tua presente Eu sou seu, você sabe, na minha cama te cabe Fica quente minha base, só com ar A tua presente Acordei com saudade de sentir de verdade Simplesmente saudade da A tua presente Eu sou seu, você sabe, na minha cama te cabe Fica quente minha base, só com ar A tua presente Ei, amor, te quero aqui, vou aí te buscar Ei, fico feliz de ouvir você me xingar Ei, não faz sentido nenhum, eu nem sei explicar Ei, mas vem ser minha casa, eu tô sem lugar Vou aí te buscar Ei, tipo quem posta, me deixa em paz, é que tá carente, sabe? Tipo cê gosta de me chupar e faz isso como ninguém A verdade é que eu sou frágil, muito mais que você Ei, tipo tudo aquilo que eu não sei dizer, escrevi pra você Ei, você é a coisa mais linda que eu já vi Mas é difícil entender, tipo os livros que eu não li Eu sei que tem várias séries pra nós ver Mas deita aqui, vou te dar outra coisa pra assistir Ei, eu vou te dar um banho de gato, ou melhor de gata A língua estrata do corpo faz bem a curva, eu fico na vulva Ei, sabe eu pulso lá, é minha bússula Sem ela eu fico sem norte, te fazer gozar Me faz sentir que eu sou um cara de sorte Não me julgue, então desfaz essa sentença Meu único crime é que eu quero A tua presente Acordei com saudade de sentir de verdade Simplesmente saudade da A tua presente Eu sou seu, você sabe Na minha cama te cabe Fica quente minha base Só com ar A tua presente Acordei com saudade de sentir de verdade Simplesmente saudade da A tua presente Eu sou seu, você sabe Na minha cama te cabe Fica quente minha base Só com ar A tua presente Só pra dizer que eu amo Quando você tá sangrando Quando molha esse pano Olha esse lençol branco Fico tipo Michelangelo Você me quer anjo Você me faz achar que eu manjo Que eu não sou nenhum marmanjo Ei linda, veja que maravilha Já olhou na pia, não tem nenhuma vasilha Se alguém viaja, ninguém fica na brava Eu vou na punha, você vai na ciriri Aí nós não complica Agora segue em frente O namoro fortifica Quem ama que cuida Fica na miúda Quem drama conspira Só fica no Insta Se você quer uma dica Pra viver com a mina Não conta mentira Não conta mentira Se você quer uma dica Pra viver com a mina Não conta mentira Não conta mentira Acordei com saudade De sentir de verdade Simplesmente saudade Da tua presença Eu sou seu, você sabe Na minha cama te cabe Fica quente minha base Só com ar Acordei com saudade De sentir de verdade Simplesmente saudade Da tua presença Eu sou seu, você sabe Na minha cama te cabe Fica quente minha base A tua presença Entra pelos sete buracos Da minha cabeça Pesciana, paladar de piscina Pesciana, persiana Pensando em parte Pesciana, repense Passamos por péssimas Somos pessoas positivas Percebi pessimismo Cê passou pesquisando Meu passado de poeta Pagodeiro e pecador Pareci possuído Cê passou Fui piscando Me passei por um poeta Bem pago e pensador Sou prego Sou praga Vou pregar a partitura Da sua perna na parede No meu porta Poesia Perfurou pensamento Pirei parafuso Perdi a postura Pulei na putaria Pode me pôr num pote Num pode popop Me poupi Poder pras parteiras Pras pioneiras Pra poder parir Pra ir pra Paris Pra eles parar de pensar Que a pauta é pobre Partiu pro paraíso Parido Para isso A sua posição Me pôs no prejuízo Essa potência Pô Essa potranca Pô São de princesas Que passeiam pelo país Ela é uma pavoa Pronta pra voar Pelos popianos Não pode podar suas penas Não há parâmetros Para paixão Peguei a própria prima Não preocupo Parantesco Aprenda-me Se puder Pichador Partideiro Pianista Pamonheiro Não paga Pau pra polícia Aposto O que puder Pago Meu pandeiro Se é pátio Se é punk Prefere um pivete Mamãe falou Papai da paia Vem devagar No meu mamão Papai Devagar sim Depois acelera Não é assim Calma e espera Amor Eu não sou seu E cê não é minha Mas já fiz aquele exame Bora sem camisinha Use camisinha Cuidado com a polícia Minha coma é uma delícia Foi um trago do Colômbia Uma transa bem na onda Por isso eu tô na lomba Esquece o que eu falei Lembra aquele meia nove Eu tipo lá dentro Cê tipo mingole Gostosa Cabulosa Eu te amo Me lembra uma rosa Cheirosa e perigosa Vermelha Cheia de espinho Adolescente Uma alma carente Cheio de espinha Espero Pra te encontrar Pra te encontrar Sexy delícia Eeeh 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 Quando tem que olhar Olho fechado Mas dá pra ver Que vai chegar lá Isso é bonito Dose de chá Que acalma qualquer conflito Eeeh Por isso não vou dar sopa Eeeh Eu fico igual bebê Pedindo na boca E ela vai trazer Pra eu lamber Eu sei como fazer Bem melhor Quando nem tem o que dizer Só fazer Antes de você Era só carona e tiros Que bom te conhecer Antes do coronavírus É Que hoje nessa idade Cansei de zona Só quero uma casona E filhos Certo Eeeh 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 Esse baile tá uma uva Baby é doce que nem passa Seguem fazendo amor na zona Cê não sabe quem eu sou Vem cavalga no meu flow Amazona O imposto de renda É o oposto da minha renda O seu status de linda Versus o status de lenda Querem me ver na berlinda Eu não ligo, não se ofenda Não podem me ver agora Com a língua na sua venda O choro é soro Pro inferno Com essa raça Com a saúde Com a saudade Na fumaça Do mau bolo Esse moleque Pé de cana Que quebra o pé da cama Esquece o café na cama E zero fé na fama Fé nas crianças Minha infância de bruxo Confiança é o luxo Seu quadril pra cima eu puxo Um beijo Um cheiro Empina de bruxos Lá fora só neurose Desespero Choros e soluços O ciclope tira a lupa O brilho é intenso Ela mexe e vai além No loop é tenso Se diverte enquanto chupa Sabor pistache Mesmo sabor que fica aqui No meu mustache Mamãe falou Papai tapaya Vem devagar No meu mamão Papai Devaga sim Depois acelera Não é assim Calma e espera Mamãe falou Papai tapaya Vem devagar No meu mamão Papai Devaga sim Depois acelera Não é assim Calma e espera Vem devagar Eu vi a onça passar Levando na boca O sonho da tribo Flecha pra acertar Era quase noite Foi um motivo Pra lembrar que os de lá Vão sempre levar Por isso é preciso Olhar quantos tem do lado Antes de atirar Se quer ficar vivo O sonho é honesto Mãe Quero me alimentar Quero tá certo Quero te orgulhar Quero te proteger Quero poder caçar Confia que eu vou trazer De comer pra nós E pra quem somar Eu atirei Eu atirei Ninguém viu Meu pai Meu pai Oxóssi é quem sabe Aonde a flecha caiu Eu atirei Eu atirei Eu atirei Ninguém viu Meu pai Meu pai Oxóssi é quem sabe Oxóssi é quem sabe Aonde a flecha caiu Eu atirei Eu atirei Eu atirei Eu atirei Ninguém viu Meu pai Oxóssi é quem sabe Aonde a flecha caiu Ele atirei Ele atirei Ele atirou Ele atirou Ele atirou Ele atirou Ninguém viu Ele atirou Ele atirou Ninguém viu Meu pai Oxóssi é quem sabe Aonde a flecha caiu Ele atirou Ele atirou Ninguém viu Ele atirou Ele atirou Ninguém viu Meu pai Oxóssi é quem sabe Aonde a flecha caiu Ele atirou Ele atirou Ele atirou Ele atirou Ninguém viu Ele atirou Ele atirou Ninguém viu Meu pai Oxóssi é quem sabe Aonde a flecha caiu Hoje eu me sinto bem juro Hoje eu me sinto bem juro Tenho grana já não tô duro Mas se não tivesse também estaria bem Hoje eu me sinto bem juro Hoje eu me sinto bem juro Tenho grana já não tô duro Mas se não tivesse também estaria bem Hoje eu me sinto bem juro Luz no olho Mas se claro que não te aturo É Talvez maduro Grana é tipo Depois da foda Não tô mais duro É Mas nem é tudo por dinheiro Se ficamos atrás é porque a família é primeiro É Pros covardes eu tô ligeiro No máximo eu vou te emprestar o isqueiro E você nem vai sentir o cheiro Já fui Veja que só flui Com quem contribui Com uma panelinha feito na pressão Tomei bolado com uns bagulho Liguei no cadu Vou pra favela e ampliar a visão De longe tem que ser assim Se viramos alvo não vão acertar Seu dardo é de dar dó É o seguinte ó Vou te dar uma chance Vai pode tentar Hoje eu me sinto bem juro Hoje eu me sinto bem juro Tenho grana já não tô duro Mas se não tivesse Também estaria bem Hoje eu me sinto bem juro Hoje eu me sinto bem juro Tenho grana já não tô duro Mas se não tivesse Também estaria bem Uh Hoje eles tão de short Printar a unha mano eu juro Cês não tavam tão bem Se zoavam perguntavam Esse estranho é quem? Cala a boquita playboy Despedido da empresa do próprio papai Super herói da mãe Porque passou na faculdade Que demais Dá bala sem ser julgado Vê o outro e não julgar também E aí André E aí André Tenho pensado Agora a meta é Não fuma prensado Ei mas seu filho maconheiro Viajou o Brasil inteiro Referência pros menor que me olhou Quando vi o espelho Amor juro eu sou o mesmo Eu não mudo por dinheiro Ainda odeio preconceito Ainda tenho o mesmo cheiro Hoje eu me sinto bem Juro Hoje eu me sinto bem Juro Tenho grana já não tô duro Mas se não tivesse Também estaria bem Uh Hoje eu me sinto bem Juro Hoje eu me sinto bem Juro Tenho grana já não tô duro Mas se não tivesse Também estaria bem Eu sou um Dalmata, eu vim da Mata, mas não foi pra matar A Ziana atravessou e eu já tava lá, eu tive que matar Mas se alguém descobrir eu vou ter que cobrar Vocês podem se juntar mas vai cair o rei Lá no alto sem base vai cair, eu sei Tira em cada frase, matei seu sensei Vou te deixar em transe cada vez que play Viaturas, mas quem atura essas vias? Prejuízo pro estado ter uma cela vazia Original GE, é sem simpatia Perguntou, foi você que matou? Eu disse sim pra tia Empilhando copos de porcos, enchendo copos Nuvem de pinoco ou sharingan em pleno foco Me pediu agora que eu te empresto, ainda te mostro Que eles tem todas armas, mas eu mato até com bisturi Eu não sei mais, porque tudo é assim Querem ter paz, mas não querem pra mim Ei, oh, pode mandar matar Ei, oh, pode mandar matar Ei, oh, pode mandar matar Pode mandar matar, pode mandar matar Não sou monge, isso é guerra Sou tipo um arqueiro, ei De longe nunca erra Arranca a cabeça do rei Rod tá do lado Corta o braço desses feis DJ Júnior é tipo maga Arranca a cabeça do rei Bolsa, goble e dentó Eu espanquei, desespanque Matafaca, arranca a cabeça do rei Cuidado com os corpos Acho que são porcos Camisa do Brasil, pensando que são lores Se vacilar vou atacar Se vacilar vou atacar Não, não sei mais Por que tudo é assim Querem ter paz Mas não querem pra mim Ei, oh, pode mandar matar Ei, oh, pode mandar matar Ei, oh, pode mandar matar Pode mandar matar Pode mandar matar Ei, oh, pode mandar matar Ei, oh, pode mandar matar Ei, oh, pode mandar matar Pode mandar matar Pode mandar matar Se você vem, nós já foi tudo bem Quem tentou contra nós já não tem Sem ter o que contar, não dá Sem ter o que contar, nem vai Nós é o trem, quem passou nem viu bem Ser refém, já não dá, fica zen De onde vem, não sei, sei lá Axé, amém, é nós que dá Escutei nada quando eu tava gritando Eu não toquei em banda, eu brigava em bando Lá nem te vi, não vi ninguém Fácil mentir pra ficar bem Pulei de cabeça e nem é metáfora Atrás do cheiro de cânfora Tamo bem perto, mas sei que ainda não tamo lá E o que eu tenho é só esse shot sem sanfone Se te faz bem, vou levar Vem, é nós até não poder mais Se te faz bem, vou levar Vem, é nós até não poder mais When you go, no meu show, por favor Faz o gol, joga amor no meu flow Fez um som comercial, até que é bom Mas amor, se não é real, já passou Não sou mais o mesmo, eu já estou sofá Não seja o mesmo, saia do sofá Não sou mais o mesmo, eu já estou sofá De que vale o ouro se ficou tão preço? De que vale o choro se não fez direito? Já sei que não vale, já estou sofá Fora, ué Se te faz bem, vou levar Vem, é nós até não poder mais Se te faz bem, vou levar Vem, é nós até não poder mais Você sabe, tudo pode ser Por favor, não se ofenda Você sabe, tudo pode ser Por favor, não se prenda Se te faz bem, vou levar Vem, é nós até não poder mais Se te faz bem, vou levar Vem, é nós até não poder mais Vem, é nós até não poder mais Vem, é nós até não poder mais